No Salmo 55, no versículo 16, está escrito Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã Vamos aqui invocar a Deus para que Ele venha abençoar o seu dia Para que Ele venha derramar grandes bênçãos sobre a sua vida Mas antes, o meu bom dia para todos os meus amigos e amigas Que oram comigo aqui diariamente Todos também que são inscritos aqui no canal Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Quero convidar você, que não é um inscrito ou uma inscrita A se inscrever aqui no nosso canal Que é um canal voltado para as coisas de Deus Um canal que tem sido muito abençoado com as orações Para isso é só você se inscrever Clicando no botão abaixo, inscrever-se Ou aqui do lado do vídeo direito, estando aparecendo Assinar canal Peço também para você acionar o sininho Para ser avisado quando colocarmos novas orações E se você sentir no seu coração Deixe o seu like Porque isso ajuda o canal Vamos agora então com a nossa oração da manhã Fique comigo aqui Até o final Fique comigo aqui Senhor nosso Deus e nosso Pai amado É no nome do Senhor e Salvador Jesus Que nessa manhã Nós entramos na tua santa e poderosa presença E aqui estamos unindo a nossa fé, meu Senhor Para buscar a tua bênção para mais esse dia Todos nós que oramos aqui, meu Pai Diariamente Reconhecemos que não somos nada Reconhecemos que precisamos de ti Não só nos momentos difíceis Mas precisamos do Senhor todos os dias Existem pessoas que se enganam Achando que só precisam do Senhor Na hora da escuridão Na hora da aflição Na hora da angústia Não, meu Deus Todas as horas precisamos do Senhor Então eu peço que nessa manhã O Senhor venha derramar a tua bênção Sobre a vida dessa tua filha Sobre a vida desse teu filho Que está ouvindo essa oração agora Abençoa essa pessoa que se prepara para sair de casa Ou essa pessoa que vai ficar em casa Essa pessoa que tem um compromisso Essa pessoa que neste dia trabalha, Senhor Venha guardá-la Venha protegê-la E venha abençoá-la Venha fazer, meu Deus Com que em nome de Jesus O milagre aconteça na vida dessa pessoa O milagre que ela tanto precisa O milagre que ela tanto necessita Na vida dela, Senhor Venha colocar as mãos para curar Hoje esse que está doente Venha abrir as portas que estão fechadas Venha, meu Deus Trazer a paz para dentro dessa casa Venha trazer, meu Deus A diferença A luz Para essa família Em nome de Jesus, meu Deus Ajuda essa pessoa que está triste Ajuda essa pessoa que está confusa Que não sabe o que fazer Que tem chorado todos os dias E talvez agora Já está derramando As suas lágrimas, meu Deus Meu Deus A pior coisa é quando não sabemos o que fazer Mas na tua palavra O Senhor diz Invoca-me no dia da sua angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás E nesse momento, meu Pai Nessa manhã Nós invocamos o teu nome E nós pedimos ao Senhor Meu Deus Ajuda, socorro, libertação e livramento Pedimos a libertação do filho e da filha A transformação no casamento A bênção na vida sentimental A solução para os problemas Que essa pessoa está enfrentando Na vida dela Meu Deus Eu oro por todos, meu Deus E eu peço Abençoe esse dia Que seja um dia de boas notícias Que seja um dia, meu Deus De respostas Que seja um dia, meu Deus De milagres Para essa pessoa Que está orando comigo agora Visita os que estão nos hospitais Na UTI Os que estão numa cama Num leito Os que estão, meu Deus Num asilo Os que estão se tratando Os que estão internados, meu Deus Para se libertarem de um vício Visita todos nessa manhã E abençoa em nome de Jesus Traga de volta aquele que foi embora, meu Deus Traga de volta, meu Deus Muda o coração dele Afasta os falsos e mentirosos Os enganadores Os que querem se aproveitar dessa pessoa E abençoa, meu Deus Em nome de Jesus Que o Senhor esteja protegendo essa pessoa Nesse dia Guardando e livrando ela de todo o mal Abençoa a todos que deixam seus pedidos de oração aqui Visitando cada um, meu Pai Cada pessoa E tocando na vida deles Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Espírito Santo Eu entrego esse dia nas Tuas mãos E eu determino Que essa pessoa, meu Pai Ela está abençoada Que essa pessoa, meu Deus Ela está mais do que abençoada Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Amém E graças a Deus Respira fundo Diga graças a Deus Graças a Deus Se você quiser Se você quiser Compartilhe agora essa oração Com aqueles que você conhece Deixe o seu pedido de oração Qual é a bênção para esse dia? Deixe o seu pedido de oração Aqui nos comentários Do canal Nós vamos agora aqui Deixar para você também Playlists De orações Palavras E mensagens Que talvez Você queira ouvir Que Deus abençoe Tenha Um bom dia Deixar para você E aí Deixar para você Deixar para você Deixar para você E aí O que é isso?